Vai aproveitar um pouco a sua vida. Vai aproveitar o dinheiro que tu ganhou, né? Tu tá milionário. E ele merece, cara do bem. Porra, tá louco. Esse cara é muito do bem. Eu adoro ele. Mas olha só, Farid. Dormi mais com o Baldassi, com ele, que com a minha mulher. Assim tu viajava? Eu viajava muito eu, o Baldassi. Eu adoro ele. É um grande cara. Eu adoro ele. E todo mundo achava que o Baldassi era gremista. Sério? A maioria achava que ele era gremista. Eu sempre achei que ele fosse colorado. Só eu sabia que ele era colorado e ele sabia que ele era gremista. Eu sempre achei que o Baldassi fosse colorado, tá? Só pra deixar claro. Então, depois eu descobri que vocês eram muito gremistas. Eu sempre achei isso aí. Essa aí, vocês não me enganaram. Mas, Farid, o Iturbi. 2010 eu fui dirigente do Grêmio, né? 2010, ali um período curto. 2010, 2011. E tinha um campeonato sul-americano, sub-17, eu acho, sub-20. E nós tínhamos dois jogadores que o Grêmio tava querendo contratar. O Grêmio tinha um olhar num jogador que depois virou um grande jogador, que não estava mais, já era profissional. Que era o Sebastián Quattis. Te lembra do Quattis? O zagueiro de pé esquerdo. Aquele zagueiro da seleção uruguaia. Jogou Copa do Mundo e tal. Aquele já tava no Nacional. E a gente tentou. O Machado ia nos ajudar. O Machado tinha lá um negócio de... O Grêmio não tinha dinheiro. O Gustavo...